Obrigado Senhor, pois até aqui me ajudou, me amparou Com as Tuas mãos me sustentou Minha gratidão eu entrego a Ti Nós já falamos sobre amigos necessários Falamos sobre amigos estratégicos E vamos falar um pouco, talvez bastante Não sei quanto vídeo vai ter A gente encerra próximos vídeos e ainda dá encerrada Mas tem muita coisa boa, é o amigo íntimo Eu espero que vocês entenderam que o amigo necessário não é o amigo íntimo Nem todos os amigos você vai confiar 100% E não é porque você não confia 100% nesse amigo que ele deixa de ser amigo Eu espero que quem não ouviu, vê os vídeos anteriores, você vai compreender E amigo estratégico Amigo que você tem que manter essa amizade Porque um bom relacionamento, ele vai te ajudar Tanto você vai ser beneficiado, o tanto também esse amigo vai ser beneficiado por você E você vai ser beneficiado através dele Você tem que manter esses amigos E às vezes o amigo íntimo Não vai ter nada a ver com o amigo necessário E não vai ter nada a ver com o amigo estratégico E vai ser aquele amigo que vai te ouvir apenas Te dar boas palavras Aquilo que você vai poder desfrutar com a sua intimidade com ele Agora, o amigo íntimo Ele pode falhar com você? Ele pode me falhar? Um amigo verdadeiro pode falhar com outro amigo? É claro que sim Claro, somos todos humanos E falhamos A grande diferença Está no processo dessa falha O que você vai fazer depois se você falhou com esse amigo? Você vai regressar, consertar Ou você vai tocar o barco para frente? Um verdadeiro amigo, ele não vai perder uma amizade Com outro amigo Uma amiga com outro amigo Não Ele vai consertar Não, eu falhei contra você Eu falei aquilo Eu não te paguei Eu quero consertar Não quero perder a sua amizade Nós somos amigos íntimos Tantos anos, né? Como por exemplo Pedro Pedro é amigo íntimo de Jesus? Lógico que sim Mas nega Jesus Não somente uma vez Mas três vezes Em uma única noite Olha que coisa O amigo de Jesus íntimo Falhou com Jesus Contudo Que Pedro Ele Nega Jesus Ele se arrepende Imediato Essa é a grande diferença O amigo íntimo Ele se arrepende Olha Eu falei aquela palavra contra você E eu não devia ter falhado Olha Eu Eu fiz coisa que desagradou você Me desculpa Me perdoa Pedro fez isso Veja Amigos Amigos Por mais íntimo que sejam Ainda são amigos Ainda são humanos Sujeito a falhas No entanto A amizade íntima Carrega traços Que Diferenciam Essa é a grande diferença Nós vamos contar aqui Uma história pra você Sobre Dois grandes amigos E esse amigo disse Hoje meu melhor amigo Me bateu no rosto Dois grandes amigos Estavam a caminhar Viajar pelo deserto No meio dessa Difícil jornada A viajar Em A dois Em um lugar tão Inóspito Discutiram Gravemente E essa discussão Gerou Uma agressão física De um dos amigos O amigo Que foi Ofendido Não disse Nada Simplesmente Ficou quieto Que foi Ofendido E que foi É Fisicamente Agredido Apenas Baixou-se E na areia Escreveu Hoje O meu melhor Amigo Me bateu no rosto Havia uma jornada A completar E eles Seguiram Viagem Depois de algum tempo Chegaram ao oásis Ah Que frescor De uma Longa jornada Os dois Entraram na água Para um banho Da Vitória Fresco Um banho Refrescante Ali o amigo Que havia levado Um tapa na cara Que tinha sido Agredido Verbalmente E fisicamente Começou A se afogar Se afogou A alegria Tão grande Que descuidou E foi Um lugar Tão profundo O amigo Agressor Que havia Agredido Ele Arriscou Sua própria Vida E mergulhou E pegou Seu amigo Agarrou-se E conseguiu Tirá-lo Arriscando A sua própria Vida Salvou O amigo Sem Tinha sido Salvo Recentemente Pelo Seu amigo Pegou Um canivete E escreveu Não na areia Mais Mas escreveu Em uma pedra Hoje O meu melhor Amigo Salvou A minha Vida Intrigado Aquele amigo Dele Perguntou A ele Que arriscava Que tinha Arriscado Sua própria Vida Para salvar Sua amigo Porque Depois que O agredi Você escreveu Na areia E agora Que ele se salveu Você escreveu Na pedra Não estou entendendo Como que você Fez Essas Divisão Ao que Sorrindo O outro Respondeu Oh meu amigo Eu vou te explicar Por que Que eu escrevi Aquela hora Quando fui agredido Verbalmente E fisicamente Por você Escrevi Na areia Quando um amigo Íntimo Nos ofende Devemos Escrever Na areia Pois ali O vento Do esquecimento E do perdão Se encarrega De apagar A ofensa A agressão Capitaste O problema É que Muitas pessoas Não são capazes De perdoar Um amigo Não são capazes De deixar O vento Levar Aquela ofensa Mas fica Remoendo Ele não é Meu amigo Ele falhou Comigo Ele mentiu Para mim Ele me agrediu Calma Amigos Amigas Falham Com os outros São humanos E você Se é um Verdadeiro amigo Se você é Verdadeiro amigo Para essa pessoa A sua amizade Ela tem que ser Dessa forma Quando houver Uma falha Mas ele disse Quando um amigo Nos faz Algo grandioso Como você Acabou de me salvar Riscou a sua própria vida Para me salvar Você poderia ter Morrido junto Comigo Mas você não pensou Duas vezes Você foi E me salvou Quando um amigo Nos faz Algo grandioso Porém Devemos escrever Na pedra Por que escrever Na pedra? Escrever na pedra Cravar Na memória E no coração Pois ali O vento E nem o tempo Poderão apagar As marcas Do bem recebido Deste amigo Coisas boas É dessa forma Você tem que Cravar no coração Escrever em pedra Para que o tempo E o vento Não assoprem Não apague Lembrai Das coisas boas Lembrai Das coisas boas Que um amigo Faz para um outro amigo Isso deve prevalecer Milhões Do que uma falha Apenas O problema É que as vezes A pessoa faz Dez coisas boas Para você E quando faz Uma só Aquela uma Prevalece Contra as dez Isso não pode ser assim Não pode ser assim Esse amigo Essa amiga Esse irmão Essa irmã Nunca falhou Contra você Mas a primeira vez Que falha Acabou-se Você escreveu A falha Dela Em uma pedra Esse marido Nunca falhou Contra você Essa esposa Nunca falhou Contra você Mas a primeira falha Nunca mais esquece Ele pode fazer Cem milhões De coisas boas Ela pode fazer Cem milhões De coisas boas Mas não vai Resolver nada Porque sempre vai Estar lembrando Do dia que falhou Contra você Não é assim Meu irmão Não é assim Minha irmã Escreva as coisas Ruins Na areia Para que rapidamente O tempo e o vento Possa Apagá-lo Mas as coisas boas Crava no seu coração Não esqueça As coisas boas Até a palavra Diz que Se você der Um copo de água Para um justo Um filho de Deus Não será esquecido Deus não se esquece De nada Que você faz de bem Para o seu próximo Nem para ele Nada ficará Para trás Deus dará Recompensa Para cada um de nós Seja como Deus Moral da história Até os amigos íntimos Podem errar Em relação a você Tenha em mente Que nenhum ser humano É perfeito Todavia O que realmente importa É como você escolhe Registrar este erro Como você escolheu Registrar Seja grato E faça memórias Apenas com as coisas Boas da vida Lembre só das coisas Boas do seu irmão Mensagem Põe ao lado de Jesus Diga só coisa boa Não se Não se prenda Ao que acontece De negativo Permita que todo mal Seja levado pelo vento E pelo perdão Deus te abençoe É apenas o começo Dessa fase De amigos íntimos Espero que te ajudei Eu espero que isso Possa te libertar Espero que isso Possa Fazer uma aliança Um traçado mais Com as pessoas boas Que Deus põe ao seu lado Valorize as pessoas boas Valorize o seu pastor Valorize o seu esposo Sua esposa Seu filho Sua filha Valorize o seu vizinho As pessoas boas Valoriza Deus te abençoe Até a próxima Obrigado Senhor Pois até aqui Me ajudou Me amparou Com as tuas mãos Me sustentou Minha gratidão Eu entrego a ti Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão